Autoridades em saúde seguem preocupados com baixa procura pela vacina da poliomielite, doença também conhecida como paralisia infantil. Embora números que deveriam ser melhores, alguns fatores contribuíram para que o cenário possa ser um pouco melhor no atual momento. Então, com o nosso dia D e esses horários estendidos, enfim, as ações que foram realizadas em todos os municípios, houve uma melhora dos nossos números. Então, o importante, eu creio que é ressaltar que no dia 9 termina a campanha, então os pais que ainda não fizeram, não levaram os seus filhos para vacinar e reforçar essa importância. A poliomielite é uma doença que acaba deixando também sequelas importantes, principalmente de ordem motora, que são irreversíveis, então eu penso que isso é bem importante. Crianças de 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, têm que tomar a vacina contra a poliomielite. Aqui em Pato Branco, já foram vacinadas 58,92% das crianças alvo dessa vacina. E na sétima regional de saúde, compreende pela região de Pato Branco, foram vacinadas 71,13%. Na nossa região, apenas três municípios conseguiram atingir a meta, que é de 95%, que são os municípios de Sulina, Bom Sucesso e Saudades de Iguaçu. O restante dos municípios ainda não conseguimos atingir a meta da cobertura vacinal. A diretora comenta o que se deve a esses municípios menores serem já alcançado a meta vacinal. Até por serem municípios menores, e ter uma proximidade maior, até a busca ativa, o de porta em porta, conseguir chegar nas casas, houve uma melhora. Dos outros municípios também houve uma melhora de forma geral, porque a gente conseguiu fazer vacina, por exemplo, nas escolas, os pais mandaram a carteirinha, fizeram a autorização, então isso ajudou a melhorar os nossos números, embora estejamos longe ainda da nossa meta. Não é apenas neste ano que os números de imunizados estão baixos. Os profissionais da saúde notam que isso já vem acontecendo há algum tempo. É um fenômeno que vem se notando no decorrer dos anos. Infelizmente, essa cultura da não vacina é crescido no nosso país, mas reforço da importância. Se nossos números chegaram hoje a não termos casos no país, é porque, de fato, a cobertura vacinal tem efeito no mundo. Então, hoje já apareceram casos de polio no mundo. Então, é preciso que a gente faça, porque, como a gente viu aí do próprio COVID, acabou sendo um fenômeno mundial. Então, acaba chegando com essa cultura globalizada que nós temos, acaba chegando em todos os locais e conosco não será diferente.